O que isso auxilia, por exemplo, num jogo decisivo como esse? Cara, desde que eles escutem o que a gente tem para falar, isso ajuda. Se não escutarem, não ajudam. Então, a experiência também não é só falando, é demonstrando no dia a dia, trabalhando também. Porque eles vão muito também no que a gente faz, né? Os mais velhos aí se comprometem, são trabalhadores. Por isso que os velhos estão jogando aí. Só avisir a satisfação de poder ajudar o grupo aí, para o Internacional estar nas quartas de final da Libertadores da América. É muito importante, né? É muito importante do clube. Tiramos um gigante, né? Tem que se valorizar, por mais que a gente tenha vencido os dois jogos, tem que se valorizar quem a gente tirou. Nos dá muito mais moral. E que bom, tiramos o Palmeiras logo há pouco tempo na Copa do Brasil. Então, o nosso momento é legal, o mesmo difícil, né? Vindo da parada da Copa América e a gente conseguiu passar as coisas.